Eu voltei, e pronto para atacar, a fruta espinho não irá fugir de mim mais, uma vez, exato, eu ainda não consegui recuperar a fruta, espinho, e você sabe porquê, talvez porque da última vez um bacon hair bombado ficou dizendo que a fruta espinho não era melhor, ou faça meu favor, aquele noob claramente não sabe nada, ele até me deu uma bomba para comer, eu preciso achar outra fruta, urgentemente, bom, falando em bacon hair bombado, aonde és tu Lucas, vamos procurá-lo, Brana onde está aquele noob? Fala sério, porque toda vez que eu preciso de alguém aquela pessoa misteriosamente desaparece, o que pelo jeito eu vou ter que fazer isso em conta própria, eu não queria usar meus músculos pois, eles causariam um grande estrago, mas já que esse é o único jeito, vamos lutar, vamos achar um oponente. Ou, um, perfeito, você vai ser o primeiro da minha lista, de bitonos, qual é? Aquele noob claramente estava, trapaceando, ok, pelo jeito eu vou ter que tomar medidas, explosivas, dessa vez você não vai me parar, tome isso. Ha ha, achei fácil. Oi, esse noob tem aliado. Bran, espere, eu reconheço você. Bran, você é o cara da primeira vez? Oh, você voltou. Obrigado. Eu já estava achando que eu teria que, amassar esses noobs sozinhos. Ok, Nazu, o que você veio fazer aqui? Eu estava farmando. Oh, você estava farmando ao invés de me ajudar. Noob, você deve ser bem fraco mesmo. Ah, ok, quantos níveis você subiu enquanto eu estive fora? Oh, eu. Eu peguei dois níveis. E em que level você está agora? Level 3. Noob, você sabe o quão difícil é farmar, neste jogo? Eu tive que gastar hora dos meus dias, para chegar nesse nível. E você? Em que level você está? Você deve estar entre uns menos 3.2 por 1.203. Espere. O que? Repita. 1.203. Noob, há quanto tempo você joga esse jogo? Eu jogo esse jogo há quase um ano. Noob, como você consegue ficar tanto tempo em uma mesma experiência? Ok, vamos deixar isso de lado. Nós precisamos pegar a fruta espinho. Oh. O que é isso? Essa seria a fruta espinho. Não. Então, o que é isso? Fruta da fumaça. Fruta da fumaça. Ok. E agora? O que foi isso? Noob, isso seria uma fruta espinho 2.0? Olha como eu estou poderoso. Não tenha medo. Não tenha medo. Por que eu tive essa ideia? Você quer a fruta espinho, não quer? Não. Sim. Ok, então vamos lá. Bran. O que está acontecendo ali? O que tem tantos efeitos especiais na... Minha tela. Bran. Estou sem dinheiro. Bran. Como é? Eu estou sem dinheiro. Oh, fala sério. Agora como vamos pegar a fruta? Espinho. Ok, vamos ter que achar um patrocinador. Ei, noob. Poderia humildemente gerar uma fruta. Não. Ou fala sério. Ok. Se você me dar uma fruta. Eu te dou 5 bobos. Avisei sim. Sim. Bran. O que é isso? Essa não é a fruta espinho. Bran. Essa não é a fruta espinho. É melhor do que a espinho. Melhor que a espinho. Ou não fale bobagens. Todo mundo sabe que a fruta espinho é a... Melhor fruta do jogo. Ok. Eu já sei o que fazer com essa fruta. Eu vou lavá-la. Se eu botar ela para lavar, ela ficará... Branca, certo? Não. Eu vou fazer isso imediatamente. Não. Ok. O que você fez? Eu botei ela para lavar. Se eu botasse escura na água, ela ficaria limpa. Certo. Não, noob. A fruta sumiu. Ou pare de falar bobagens. Eu vou pegar ela agora. Bran. Aonde está a fruta? Noob. Ela sumiu. Ok. Eu estou ficando preocupado. Por favor, me... É uma piada. Porque a fruta ainda está lá embaixo. Não. Você jogou ela fora. Não. Não. Ela deve estar aqui em algum lugar. Ou fala sério. Não é possível que eu tenha perdido... Aquela fruta. Noob. Por que você não me impediu? Mas eu tentei. Não tentou. Tentei sim. Não tentou. De qualquer forma. Perdemos a fruta. Ainda há um jeito de conseguirmos a Spin. Ou... Sério. Qual? Na loja. E aonde ela fica? Na cidade central. Ou... O que estamos esperando? Vamos lá. Vamos. Mova seu barco. Pronto. Me espere. Não. O que é isso? Esse cara se parece com o God. Nos deveríamos matar esse cara. Mas só vamos conseguir fazer isso com a fruta. Spin. Esse cara deve ser forte. Ou... Você voltou. E então? A Espinho está fora de venda. Ou fala sério. Não podemos ir para outra loja. Todas as lojas são iguais. Elas mudam de três em três horas. Três horas. Você está falando sério. Nubeu não tenho três horas. O que? Temos que ser espertos. Em tempos de crise. Você sabe o que temos que fazer? O que? Mercatine. Nubi não é nem assim que se escreve. Tudo bem que eu não ligo. Precisamos conseguir mais frutas. Para conseguir trocar pela fruta. Espinho. Qual o motivo de você querer a Espinho? O que ela é a melhor fruta do jogo? Nubi você jogou uma ótima fruta no março. Você não me avisou. Avisei sim. Não avisou. Avisei sim. Ok. Quer saber? Eu vou embora. Ei, aonde você vai? Ei, espere. Atenção busco patrocinadores para Amibar e Fruta. Juro que será um ótimo investimento. Por favor, apenas ofertas sérias.